Música Nós também nos trouxemos ensinamentos Aqui essa construção veio para ficar É um equipamento que a cidade ganha mais Aqui o hospital 100% de SUS Está de parabéns a toda a equipe Aqui uma bela de uma parceria da prefeitura E também um reconhecimento ao Sistema Único de Saúde Porque aqui 100% é SUS E sobre o SUS tem três olhares Tem aquele que nunca foi, não dirá e fala mal Tem aquele que foi e sabe que é magnífico O problema é a fila, por isso nós temos que importar a fila do SUS 60 novas unidades e mais 100 aqui Coisa boa isso, né Humberto? Parceria com a prefeitura e o Hospital Vila Nova Nós, de uma forma muito rápida O secretário Mário Suarca E o prefeito Sebastião Mello Junto com o vereador Pablo Mello De forma muito rápida Conseguimos disponibilizar Esses 100 leitos da Camp E aí estamos em parceria com o hospital e o município Secretário, parabéns por esse grande momento, hein secretário? É um momento muito importante Não só para o Hospital Vila Nova Mas para toda Porto Alegre Nós temos mais 60 leitos à disposição da comunidade E estamos mais preparados para enfrentar qualquer desafio Porto Alegre merece O Rio Grande merece E a população está de parabéns Hoje o grande responsável, o protagonista Da inauguração aqui De 60 leitos Para a Covid-19 Aqui nós estamos com Dirceu Damorim Presidente, o Vila Nova está entrando Como protagonista Hoje podemos considerar uma data histórica Emblemática Emocionante E que orgulha muito Os Porto Alegrenses e os gaúchos E vocês hoje se tornaram um exemplo para o Brasil De administração 100% SUS Que coisa boa é isso, Damorim? Coisa boa é ter os recursos para fazer as obras E cumprir os compromissos E entregar para a população leitos de qualidade Com padrão médico de primeira E com serviços de enfermagem também Em todo hospital Um padrão diferenciado Então estamos muito felizes Hoje atingimos 580 leitos Vamos repetir esse número Porque esse número aí é um número forte, hein? 580 leitos do SUS Do Hospital Vila Nova Damorim, nós estamos aqui O que tem feito o Hospital Vila Nova A Associação Vila Nova Se essa referência no atendimento No combate do Covid-19 Nós abrimos um expressivo de leitos Então a gente tem aqui A maior enfermaria de leitos do Covid-19 Do Estado Temos aqui um número expressivo De 170 leitos de UTI E aqui a gente consegue fazer um trabalho diferenciado Para as cidades Fizemos um comentário hoje aqui O prefeito estava comentando Junto com o deputado federal Dizendo que o Damorim Entra para a história Do Estado do Rio Grande do Sul E de Porto Alegre do Brasil Por ser um dos maiores Colaboradores que mais ajudou A combater o Covid-19 Coisa boa escutar isso do prefeito, né? A gente fez um trabalho muito grande Em envolvimento de todos os funcionários A gente realmente deixou o pedido Da Secretaria em branco Onde tinha leito A gente colocou bastante Bom, Damorim Eu só vou em nome dos gaúchos Dos Porto Alegres Buscar uma frase Que sirvam as suas façanhas Como médico Como gestor De modelo a toda a terra No combate ao Covid-19 Muito obrigado, Damorim Estamos hoje aqui Na inauguração de 60 novos leitos Da UTI de combate ao Covid-19 Aqui no Hospital Vila Nova E um dos grandes protagonistas Responsáveis Para que esse momento hoje Que é um grande momento Uma data emblemática Histórica Emocionante De combate ao Covid-19 Tudo bem Gilmar, Gilmar Machado Gilmar, a emoção hoje De estar vendo Mais do que Concretizado isso aqui Um sonho realizado De toda uma equipe, né? É, é É muito emocionante Porque Você está vendo que Ajuda As emendas Que a gente recebe Está sendo muito bem Empregado o dinheiro Então tu vê Uma maravilha dessas aqui É É um cooperativismo Da solidariedade Exatamente 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 Nós tivemos muita ajuda Estamos tendo Né? E Isso é pela saúde Que quem mais precisa Gilmar Estou aqui com o Gilmar Machado Que é um dos grandes responsáveis Os principais protagonistas O Doutor Dal Molim Frisou E deixou bem claro Que sem a tua participação Essa obra Que hoje Nós não estaríamos conseguindo Entregar 100% SUS A sociedade A sociedade Não é isso? A realidade É A participação É de um todo A gente A gente recebeu Emenda Dos vereadores Dos deputados Estatuais Dos deputados federais Diz que tu virou Maratonista De Brasília Exatamente Eu não faço Esse é o meu trabalho Com muito orgulho Parabéns Parabéns A Gilmar Machado E que sirvam As suas façanhas De modelo A toda a terra Muito obrigado Boa tarde a todos E quero Cumprimentar O nosso amigo aqui O prefeito Sebastião Mello E com isso Quero cumprimentar A todos aqui E primeiramente Eu quero Dizer que É uma satisfação Vim aqui hoje Eu andei aqui Nesse prédio Aqui Em 2019 Quero fazer uma homenagem Aqui ao doutor Damolim E toda a sua equipe Aqui do hospital Conheci o Gilmar Aqui o homem Que gata os recursos E a gente lá em Brasília Faz a nossa parte E eu vejo assim Um comprometimento De toda a sua equipe Aqui E do hospital Vila Nova Em atender as pessoas Fazer o bem Para as pessoas De Porto Alegre Eu todas as vezes Que eu vim aqui No hospital Eu via o comprometimento De toda a sua equipe Em realmente Distribuir cidadania Para as pessoas Aqui de Porto Alegre Eu vejo o carinho Que eles têm aqui Pelo hospital Estive aqui agora Acho que uns 15 dias atrás Novamente Fazendo uma visita Estava aqui O doutor Malmolim E toda a sua equipe Novamente Visitei já Algumas vezes Aqui Todas as unidades Aqui do hospital E vi realmente O comprometimento Que eles têm Com o uso Do dinheiro público O recurso Realmente é aplicado Estamos aí Passando essa pandemia Poderíamos estar Aplicando esses recursos Em outras coisas Da saúde Em outros segmentos Mas a gente sabe Que é necessário O combate A esse vírus E eles têm hoje Exatamente Esse compromisso Com a população De Porto Alegre Com o prefeito Com os vereadores Com o povo gaúcho De tratar Dessa pandemia Dessa maneira Com responsabilidade E ousadia Então aqui Eu quero realmente Homenagear O doutor Malmolim E toda a sua equipe As outras falas Já falaram Do problema Da pandemia De todas as outras Interferências Que nós estamos passando Então a minha fala Aqui é uma homenagem Ao doutor Malmolim E toda a sua equipe Quero uma salva De palmas pra eles Que eu visito Muitas e muitas cidades Aqui no Rio Grande do Sul Visito hospitais Enfim Santas Casas Mas aqui Tem uma diferença Eles têm amor Aqui por esse hospital E amor Com o que eles fazem Pela população De Porto Alegre Muito obrigado Eu cumprimento todas As demais autoridades Aqui presentes É uma satisfação Estar aqui hoje Porque nós estamos Vivendo um momento Muito especial Prefeito Cotlato Um momento Muito especial Nós estamos convivendo Com uma pandemia Que só foi visto Isto há 102 anos Só na gripe espanhola Há 102 anos atrás A humanidade enfrentou Uma dificuldade Tão grande como essa Que nós estamos Enfrentando agora Claro que o momento É outro A dificuldade Era também tremenda Dizem que mais de 50 milhões morreram Naquela época Com tudo que nós temos Hoje de arsenal Terapêutico Nós tivemos Essa imensa dificuldade Que assola o mundo inteiro Assola o planeta Assustou a todos Quem não se lembra Daquelas imagens Na Itália Quando começou O pavor em todo o planeta Ninguém conhecia a doença Não sabíamos tratá-la Mas aos poucos Em alguns meses A comunidade científica A comunidade médica As universidades Os pesquisadores Os grandes laboratórios Industriais Todos se uniram Para enfrentar o vírus Não faltou dinheiro Vereador Cássia Não faltou dinheiro No planeta E em um ano Nós tivemos A possibilidade De começar a fazer A vacina em Porto Alegre Mas nunca se produziu Uma vacina em um ano As vacinas Que é o remédio Que nós temos que usar E que temos que ter A nossa esperança E que está acontecendo Em Porto Alegre São produzidas São produzidas sempre Com muito mais tempo É que o planeta Trabalhou 24 horas E grandes laboratórios E toda essa multidão De cientistas E pesquisadores Conseguiram trazer Um alento Uma esperança A humanidade Aqui em Porto Alegre Não foi diferente Lutamos muito Desde a gestão Passada Que nós estamos Enfrentando isso E nós demos Esta continuidade É importante Ressaltar Que tivemos Uma dificuldade Muito grande Nesse período De março Eu quero fazer Essa reverência Ao trabalho De todos vocês Vejo aqui O doutor Escolari Fazendo parte Desse complexo Vila Nova E nós tivemos Que fazer Uma verdadeira Um verdadeiro Cinturão de saúde Para efetivamente Tentar conter Aquela dificuldade Extrema E a gente tem Que ressaltar Todos os hospitais Todos ajudaram Mas o Vila Nova Mas a Restinga Mas a população De Porto Alegre E principalmente Quem trabalha Na saúde Os trabalhadores Da saúde Tiveram Uma participação Decisiva E a eles Nesse fim de tarde Meu presoado prefeito Nós fizemos Esta homenagem Sincera E singela Que a gente Tenha dias melhores Eu tenho convicção Nós temos convicção De que nós vamos Diminuir A velocidade Do vírus Cada vez mais E efetivamente E efetivamente a cidade E o Rio Grande E o planeta Vai voltar A normalidade É uma questão De tempo Vamos trabalhar Com muita Força Para aumentar O processo De vacinação E seguir Os protocolos Sanitários Não podemos Não podemos descuidar Não podemos descuidar Eu cumprimento A toda a equipe Do Grupo Vila Nova Por esse trabalho E essa é uma herança Definitiva Então me despedindo Prefeitura O senhor como vereador Aqui Vendo Porto Alegre Sendo protagonista De mais De 60 leitos Aqui No Hospital Vila Nova Primeiro aqui É uma satisfação Estar aqui Com o nosso diretor Do Almonim Que tem feito Um grande trabalho No Rio Nova Porto Alegre Se destaca Como a capital Do Brasil Que mais vacinou Até agora O trabalho Tanto no Rio Nova Quanto com os demais Hospitais Tem sido fantástico Nosso cumprimento Muito especial É aos profissionais Da saúde Que tem feito Esse trabalho Exemplar Para todo o país No combate Ao Covid-19 Portanto Nós como vereador De Porto Alegre Viu E nos somos 35 Temos feito A nossa parte E apoiamos aqui Com Vila Nova E todos os hospitais Da nossa cidade Para a gente Canção do Covid-19 E isso não significa Só saúde Significa também Um lado social Significa também Que a economia Pode Não ficar estagnada É uma série De pontos positivos Não é isso O vereador Perfeito Nós temos defendido Desde o início Dessa pandemia Que a cidade Não pode fechar Nós defendemos Em primeiro lugar A saúde Mas a economia Não pode parar Então a ação De abrir mais leitos Na nossa cidade Ela também Vai encontrar Nós baixarmos As bandeiras E mantermos As atividades Econômicas Paralelas A questão da saúde Estamos hoje Estamos aqui no hospital Vila Nova Inaugurando daqui Alguns instantes 60 leitos E nós temos aqui A honra De receber aqui Na inauguração Ana Maria Ana Maria E é um trabalho Secretária de Itaquara Trazendo 40 dias Atualização O lote de vacina O lote de vacina recebido Ele é posto em prática E vacinando os taquarenses Na sequência Então estamos vacinando Já agora Atingindo 62 e 63 Na segunda etapa De vacinação Porque é uma categoria De faixa etária Que tem mais munícipes Mas estamos vacinando A contento Não há vacina estocada A vacina que chega E vacina que é utilizada Grande exemplo Parabéns secretária Parabéns para vocês Obrigada Olha, vocês Taquara orgulha Muito orgulhando Muitos gaúchos Nesse item saúde Parabéns aí Que sirvam As façanhas De toda a administração De Taquara De modelo a toda a terra Muito obrigado 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 Hospital Vila Nova Onde está sendo inaugurado 60 leis Para o Covid-19 E eu tenho a honra O prazer de receber O vice-prefeito De charqueadas Que é André da Fonseca Cintel André Hoje aqui Representando o governo Representando Toda a comunidade De charqueada Porque vocês Vocês já receberam No final do ano Aliás No início do ano Receberam Leitos Lá em charqueada E hoje aqui Prestigiando Um grande parceiro De vocês Que é o Dalmolin Com certeza Só queremos agradecer Todo o Dalmolin A toda a sua equipe Ao Luiz Que está conosco Lá em charqueadas Nas nossas parcerias E é um privilégio A gente vir Lá da comunidade De charqueadas Prestigiar Esses 60 leitos Aqui Que vai ajudar A nossa população Aqui da região E lá em charqueadas Também o Vila Nova Está fazendo um ótimo trabalho E é isso que a gente Espera acontecer Essa parceria Continuar cada vez Mais forte Cada vez com mais especialidades E a comunidade De charqueadas Agradece Essa parceria Com o Vila Nova Que se vai estender Por muitos anos Dentro da nossa administração Bom Nós estamos aqui Com o vice-prefeito De charqueada Como é que está A vacinação Hoje nós estamos Na faixa de 63 a 62 anos E chegando a vacina Nós temos 12 postos de saúde Lá no município E esses 12 postos de saúde Estão agendando O horário para o paciente Todo dia O paciente vai E se vacina Com muita tranquilidade Sem aglomeração Eu acho que o trabalho Está sendo bem feito E se Deus quiser O quanto mais rápido possível Nós vamos passar por essa fase Parabenizar aí O destaque de vocês O protagonismo De charqueada Hoje aqui Nessa inauguração Parabéns pelo trabalho De vocês E parabéns aí Para o Dom Molim também Parabéns ao Dom Molim Parabéns a vocês Da imprensa E a gente está sempre À disposição Lá em charqueadas Quando precisar O charqueadas Está à disposição Junto nessa parceria Com o Vila Nova Muito obrigado Hoje aqui na inauguração De 600 leitos Da Covid-19 O Hospital Vila Nova E eu tenho a honra E o prazer De receber Ex-prefeito Fortunati O nosso eterno prefeito Que sempre teve Um olhar humano Hoje Uma emoção muito grande Aqui, né prefeito? Sem dúvida Eu tenho um carinho Muito grande Para o Hospital Vila Nova Porque na nossa gestão Quando o secretário Era o Carlos Casatelli Nós conseguimos Uma parceria muito grande Com a Associação Hospitalar Vila Nova O presidente Dirceu do Almonim Fazer com que o hospital Voltasse a ter uma vida Intensa E transformamos Esse hospital Em 100% SUS Então esse trabalho É um trabalho fantástico A valorização Do Sistema Único O senhor está dizendo 100% social 100% social Porque ele não era antes 100% social Agora é 100% social Atendimento Todo ele gratuito Através das normas Do Ministério da Saúde É um hospital Referência fantástica Não somente Para Porto Alegre Mas para todo o estado Estou muito feliz No dia de hoje Bom, podemos dizer Que muito mais Do que está inaugurando 60 leitos É um sinal De mais oportunidade Para mais pessoas Salvarem mais vidas Não é isso? Sim Hoje nós sabemos Que a pandemia Da saúde É uma pandemia Muito delicada Infelizmente Faz com que muita gente Esteja perdendo a vida Muita gente tem que procurar Os leitos hospitalares Então é importante Ter os leitos De retaguarda também Ou seja São aqueles leitos Que acolhem Esse lugar Fundamentais Para que o sistema Possa acolher a todos Com dignidade Eu tenho a convicção Do que o hospital Vila Nova Que se reformulou Hoje é um hospital Fantástico Ele acolhe Com muito calor humano Com muita dignidade E muita qualidade No atendimento Obrigado prefeito Grande abraço 60 leitos No combate A covid-19 No hospital Vila Nova Quem tem sido Uma referência No combate A covid-19 Temos a honra E o prazer Aqui de receber Nobre vereador Cassiá Cassiá Vocês tem um relacionamento Excelente aqui Com o Vila Nova Não é isso Vereador Sem dúvida Nós colocamos Uma emenda impositiva Que nós temos direito Para entidades Que fazem parceria Com a prefeitura E este hospital HPS Independência E o hospital Espírito Foram contemplados Com as minhas emendas Impositivas Para que nós possamos Alavancar cada vez mais É impressionante O crescimento Do hospital Vila Nova Que é só SUS E nesse passado Então isso é fundamental Atendendo toda a sociedade Eu parabenizo E consequentemente É sem dúvida Um investimento Da prefeitura Bem aplicado Por isso nós escolhemos O hospital Vila Nova Uma emoção Uma sensação De felicidade Vendo hoje A inauguração De 60 leitos Porque a gente tem visto Assim Os nossos amigos Os nossos conhecidos As nossas lideranças Enfim Várias pessoas Que moram dentro Do nosso coração E nós convivemos Diariamente Estão indo E 60 Que vem numa boa hora Sem dúvida Nós nos sentimos Gratificados Por ver A organização A gestão Da questão pública E do privado Consequentemente Com bons técnicos E consequentemente Também Socorrendo A população De Porto Alegre E do Rio Grande Num momento tão difícil De pandemia E também A gente sair Da bandeira preta Ajudar a sair Da bandeira preta Gerando Empregos Movimentando A economia Fazendo com que O círculo Virtuoso Da vida Se torne Uma realidade Sem dúvida Não existe Sociedade Sem trabalho Sem saúde E portanto Nós temos que unir Não adianta Nós estar brigando Tem uns que querem isso Politizou-se demais A questão da pandemia No meu entender E por maus Políticos Digo em passagem Então nós temos que torcer Que a saúde dê certo E esse hospital É um exemplo Claro que dá certo Tratamento das pessoas Das famílias E consequentemente A geração de emprego Comércio aberto Comércio Empregando E gerando Mais riqueza E mais geração de trabalho Não deixando pior ainda A pandemia Sem dúvida Não adianta Nós afastarmos Nós temos que nos cuidarmos Fazer todas as precauções Usar a máscara Como estamos usando aqui Lavar as mãos Se cuidar Não fazer aglomeração Cuidar da sua família E consequentemente Fazer a vacina Obrigado Eu quero agradecer